Olá amigos aqui é aquele cara continuando nessa série de Psychonauts 2 e talvez seja o último vídeo da nossa série, não sei porque ele tinha aparecido que era o ponto sem retorno aqui no vídeo anterior, então talvez esteja perto do fim. De todo modo obrigado para a Microsoft, que cedeu uma cópia antecipada aqui para fim de review, vocês vão conferir minha análise completa lá no site do Valk, que você põe aqui na descrição desse vídeo também, assim que estiver no ar e sem muito mais enrolações, vamos falar aqui porque eu acho que esse aqui é o nosso objetivo, talvez final. Desculpe-me, agente Cruller? Clerk Cruller, sim? Como você se sente? Busio, parece que ninguém está no arrastando a mail por dias. Você se preocupa se eu, ah, entrou dentro de sua mente e me arrastei algumas coisas? Ah, eu nunca soube de nada que se arraste bem. Eu acho que eles foram assustados. A gente está preso dentro do envelope aqui. Vamos ter uns pudim para que não resolvam. Ah, vai ter 47 colecionáveis, certamente mais uma fase, não sei se essa aqui é a última, ou pode ser que isso fique leve depois para outra fase. Se tem um pedaço de mente de Ford aqui para me reivindicar, provavelmente vai estar naquela gigante cabeça gigante. Ei, eu saí daquela cabeça gigante cabeça. Sério? Você pode me ajudar a entrar lá? Talvez, para te dizer a verdade. Eu não estou muito bem ligado, então... Então... Eu tenho certeza que eu vou marcar o retorno de sender e enviá-lo lá em breve. Apenas pegue! Alguém dizia o retorno de sender? Mas essa letra não tem o retorno de retorno. Eu tenho medo, isso significa a mensagem morta para você. Mas espere, eu tenho uma letra de amor. Não importa quem você acorde, os sentimentos devem ser assustados. Desculpem a palavra. Vamos fazer uma fase criativa e diferente. Mas eu preciso... Temos uma boladainha contávida antes dentro da caburgh. Eu não sei se vai dar para pular, mas se tem um problema, essa coisa não tem nenhum áudio, daqui deve ter que lidar Ah, eu pego a cara para pular, deixa eu pegar o caminhão aqui embaixo, porque era o caminho certo E acabar não pegando esses colecionáveis aqui E aí 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 Ah, bom, limpou, hein? Acho que a gente obriga a subir de novo a mesma coisa, né? Ah, vira essa de pegada. Ah, aqui é a bocada. Ah, volta, volta, volta. Vamos ver... No meio tem pouco tempo, né? Ih, era pra ter pulado antes? Vamos pra onde? Vamos lá pro meio? Ah, eu acho que vai escutando. Ah, lá vamos. Hm. Ah. 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 Ah, tem que botar a conexão mental. Ah. 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 Ah, vai ser reserva. Cara, dá pra... com certeza tem alguma coisinha pra... Talvez seja até obrigatório depois, vamos lá. Deixa essa aqui um pouco de lado porque... Não sabe depois tem que voltar a ir de detalhe. Nucretia, o fogo não é suficiente para segurar meu fogo. Não, 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 não. Deixe ser contigo com o Hoi Khoi. Agora, onde eu coloquei esse... Tem que ter feito alguém aqui. A carta fica a fazer isso, acabou que eu empolguei ali, foi, deu certo, então tá bom. Já tá meio errado. Tá, vai ter que desacelerar as coisas que nem tem jeito. Ah, não? Ah, bom, sei lá. Eu acho que foi tudo enrolado, tudo errado, mas passou. O que importa agora é a gente prever as cartas da Lucy. Como sempre, tô aprendendo um pouco mais do lore através de imagens. O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não era pra voltar o... Ah, passei quieto. Não, tive paciência. Não, 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 não. Ele tá pegando um saco pra pular e errar e perd Towel. O que é que era só um... O que é que era só um... O que é que era só um... A gente tem um nome único para mim, eles chamam-me... ...música... Ah, isso é sério... Eu... Eu acho que eles chamam-me... Eu... 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 Eu não me lembro de me chamar-me de alguém... Ah, ele está vivo... Ah, ele está vivo... Muita cheira... Pode deixar... E agora com a... Achecalada aqui, né... Porque tem um cérebro ali... Não precisa dar para subir no carro... Ah, esse aqui... E agora... Um bravo, né... Ah, não, mas... Achei que poderia ter sido... Tem uma carta na... ...deberada, essa aqui... Ah... Ok... Justa, guarda ainda... Eu vou te sair daqui... Oh, não... Algumas lindas tem uma dor na cabeça... Eles realmente pertencem na caixa... Espera... Eu acho que eu sei como... ...adressar essa coisa... É... É... ...épreciso... Não... 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 Eu acho que é uma curva da... A gente tem que agarrar ela, provavelmente. E aí fazer as conexões aqui. Vai fazer aqui em cima também. Agora pode descer até. A gente não alcança para dentro não. Ela ficou mal. Ela está escondendo a capital. Ela vai destruir esse país! Saia enquanto você... Eu não acho que eu tenho todas as caixas que eu preciso, mas isso é melhor. Agora, onde são os restos? Isso é o tipo de caixas mesmo? Ainda duas caixas. Olha lá. o que é isso? Não, não é tão grande Eu não sei que eu vou fazer Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei agora para onde eu quero ir ao invés de que tem outra ai vamos para cá ah não, agora o jogo do sabotom tudo bem o combate é muito sensível acho que você deveria ser mais automatizado parar de ir para lá, acho que o jogo não quer tanto que você vá para aquele lado de tão descalibrado que está o público é só ir para lá, de volta mesmo tá bom essa caixa volta para lá, mas não precisa de que vai ter litro ali também ah, o próprio Wu está ali do lado, no real eu não botei né cara, faltava duas, eu não vou descer agora ah, eu vou, você tem que botar a litro ali, talvez não dava trabalho para sair ai, eu acho que isso é uma chave para o tipo ok, a chave está quase completa, apenas uma chave está perdida, onde está ele? eu tenho quase certeza, a gente já já passou por ela, mas eu não estou me ligando agora eu tenho que fazer a fase toda agora para procurar um né é que ela está perdida é que ela está perdida ah, eu estava ali ó nossa, eu não perdi muito eu perdi tempo, mas é bem pior ah, ele está conectado errado também ah, ele está conectado errado também não cheira ah 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 eu acho que eu sei quem o Ford gostaria de atrever essa carta eu acho que eu sei quem o Ford gostaria de atrever essa carta eu acho que ele vai fazer então eu sei o que ele vai fazer então eu sei o que ele vai fazer o Whiffon, o Quirky seria aqui eu não vou fazer isso eu trouxe ele ok não me lembro também ah inclusive eu acho que ele fez mas eu acho que ele fez eu não vi isso eu não posso ajudar mais é sorte? eu espero que seja sorte oh, é certo é o nome que esquecemos agora vamos enviar isso e ver o que conseguimos agora vamos enviar isso e ver o que conseguimos é não, mas abri o caminho para a gente tá valendo que pegar o último fragmento Isso é uma bolsa privada. Você não é permitido aqui. Você foi missou-se. Você tocou isso, e é um crime federal. O que você disse naquela letra? Nada mais importante, realmente. Só que eu adorava ela. Ela só queria ajudar, mas eles me ajudaram muito longe. Como devemos ter sabido? Não parece que ela foi marcada Fragile. Mas eu pensei que eu sabia ela e tudo que ela tinha dentro dela. Ah, eu tinha muito para aprender. Eu acho que algumas paquinhas são melhor deixadas unbadas. A CIDADE NO BRASSE A CIDADE NO BRASSE Rasputin. Agent Cruller, como você sente? Eu fiz uma coisa terrible. E você também. Mas... Nós só queríamos fazer o que a Maligula fez com você. Maligula fez isso para mim. Isso é o primeiro que eu aprendi aqui. O resto, você vai ter que ver por si mesmo. Ford, o que é isso? Ver por si mesmo. Mas tem mais um nivelzinho aqui, 20 colecionáveis. Ah, ok, isso está se movendo na nossa direção. A minha velocidade estava relativamente lenta. Olá. Estou aqui. Estou mais certeza que quero ver isso. Oh, não. Acho que não quero ver isso. Nossa, doideira. Que ela é livre. Nossa, doideira. Olha, Ford. O que é com o tratamento do Deep Six? Eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu amei ela, depois de tudo. Espera, o que? Algum dia, quando você se ame, você vai entender. Ah, deve ter outras salas aqui. Tem um pouco mais de tona em cada uma, né? Ford, o que está acontecendo aqui? O que quer que eu veja? Eu não posso deixar ela ir livre. Ela era um perigo para o mundo. Mesmo que era o mundo que fez ela ser perigosa. Lucretia? Onde está ela? Segura. Ela está segura. Bem, ela estava. Nós todos nós. Não mais. Não mais. Será? Diga, Fменas. O que eu vou saber, fui até fora. Eu terei que os�� esckor de todo mundo. Porque eles nunca me empurram dela. E eu tive que esconder ela por mim, porque eu nunca esqueci dela. Onde? Onde você esconder ela? Ela estava com a família. A bagagem ali. A gente está mandando dar lentidão. Deixa eu ver. Aqui. Pronto. Ele vai seguir descendo. Estou vendo o que vai ter ali depois. Não, não, não! Não de novo! Quem é isso? Esses são seus pais, Laszlo e Morona. Eles morreram na desastro de Valermo, lembra? O que? Não! Pai Laszlo morreu lá, mas a mamãe chegou para viver com meu pai. Não, Raz, ela não. Ford, eu só vi ela hoje. Não, você não. Eu acho que foi fácil, né? Estou tudo em linha reta aqui de perto. Estou criando para fazer alterações permanentes para a psíquica. E eu a usava para isolar e neutralizar parte da sua psíquica. Só tinha um identificador também. Estou criando para fazer alterações permanentes para a psíquica. E mesmo que a Christmas veio não transmiti ela. Mas eu sabia que a mundo nunca mittaria, então eu tive que nos escondiar. Oh, não. Eu, держ伸ou ela entre a família dela, Rasputin. Entre a sua casa dela. Não, não, não! Eulinerava o memingly e sentir em seu pai para que ele acesse ela. Apenas Maligula? Sim, como sua irmã. Não! Deixa eu ir! Escute, Ras. Eu sei que você é louco. Minha grande-aãã matou minha irmã. E então você fez a babysitter por 20 anos? Agora, olhe. Você expõe essa notícia na sua família agora, suas memórias vão se revelar e não tem como reagirão. Então? Eles podem tentar matar ela. Apenas Maligula. Se a Lucrecia está atacando, se ela sente a necessidade de defender-a-se, essa espécie de espírito pode reawaken dentro dela. Maligula realmente pode se levantar novamente. Você é certo, Rasputin. Eu era jovem. Eu fiz um erro. Mas nós precisamos lidar com isso depois que nós conseguiremos ter controle de essa extremamente perigosa situação. Ela não está lá. Ela provavelmente mudou-a-se de lágrimas de novo. Ela continua fazendo isso. Eu sei onde ela está indo. A Psychonauta começou aqui, no coração da Forgotável. Agora está com cara de final mesmo. Agente Kruller? Eu espero que eu não o perdia na terra. Eu imagino que na real é para entrar aqui, né? Que a câmera começou virada para lá. Achei que estava no sentido certo. Deve ser que tenta mesmo. Eu não vou deixar agora. Sem a ajuda da Forgotável eu não posso voltar. Ela só tem um caminho mesmo então. Era esse aqui. Estava com medo de ter visto errado. Era esse aqui mesmo. A Great Needle Gulch. Tem tanta história aqui. Eu quero dizer... Aqui é onde você se reuniu a equipe que tornaria os Psychonautos. Aqui é onde você primeiro descobriu o Citanium. Onde Otto fez seus primeiros dispositivos psicoactivos. Onde Cassiopeia escreveu seus livros. Onde Helmet Fulbear trabalhou a sua psicótica. Onde Bob Zanotto e Compton Bull pioneira a comunicação com plantas e animais. E onde? 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 Eu quero dizer... Aqui é onde tudo começou. Não, Raz. Aqui é onde tudo acabou. Onde. Tchau. Onde? Onde? Tchau, onde? onde? Oh, tudo certo. Onde é que eu estou? Ah, eu não sabia voltar, né? Eu já pego lá, né? Tanto faz. Nona? Beauty, o que você está fazendo aqui? Você sabe onde você está? O que você pode me dizer sobre esse lugar? Eu... Eu acho que... Eu acho que eu costumava usar o sininho lá. Não temos muito tempo. Todas as lembranças estão voltando. O que vai acontecer? Escute, Ras. Esse compound... Nós temos algumas coisas bem longe aqui. Eu já li sobre... O tipo de coisas que eles não escrevem em truas psíquicas, ok? Nós todos nos empurramos para ir mais longe. Para ampliar nossa consciência. Para abrir todas as portas abertas da nossa mente. Isso nos tornou defensas, psíquicamente. Mas nós estávamos em um lugar seguro aqui. Nós tínhamos um outro. Então, sua casa foi atacada. Ela insistiu em não ajudar. Eu pedi ela não ir nessa situação. É tão vulnerável. Ah... A guerra trouxe algo em ela que... Deve ter sido guardado. Maligula? Depois das delus... Eu trouxe ela aqui. E fechou essas portas de novo. Com Maligula no outro lado. Como? Com o astrolafe. Um instrumento poderoso. Nós desenvolvemos para fazer alterações para nossas psíquias. Isso não parece seguro. Agora você não entende. Era uma época de exploração. Mas você está certo. Nós estávamos com os poderes que não entendemos. E agora eu tenho que limpar essa messa. Mas eu não sou o psíquo que eu era, Rasputin. Eu preciso da sua ajuda. O que você precisa me fazer? Primeiro, eu preciso que você vá para o Heptadome e preparar as astrolafe. Eu estarei aqui. E deixarei de ver com ela. Be right back, Nona. Lá de cima do Púti. Eu sei que eu tinha algum tipo de tabaco em aqui. É isso? Os pensamentos direitos que estou pegando? Incrível. Isso é onde os primeiros psíquonauts se encontram. E isso deve ser... A astrolafe. Bem, eu só vou abrir isso, então. Eu vou abrir o pão. Eu vou abrir o pão. Eu vou abrir um pouco de ajuda aqui. É super feliz... Aqui é onde eles sentaram. Carreira! Hum, é hora de tomar uma espada no tubo do cérebro? Sim, estou pronta para ir ao coletivo inconsciente. Acho que era só para revisitar outras fases, né? E sendo meio que... Na real não estava num ponto sem retorno nem nada, porque a partir daqui a gente pode jogar qualquer coisa. Ou dá para voltar? Não sei se tiver alguma coisa aqui. Eu não estou tocando aquela coisa de novo até que eu peguei as fases e as fases. Tá bom, tem duas saídas aqui, né? Deve ter que ir para o outro lado então. Neste bebidas, caras e amigas. Olha isso. Isso é a cãe? Quão grandes são as fases aqui? Oh, ótimo! É isso o real Fio-mobile? Uau! Isso deve ser o theater de Helmet. O Fio-mobile precisa de um tune-up e um caro de carro. E, na verdade, o cheiro é como uma família de skunk vivendo lá, então não importa. Tá, eu acho que a gente precisa ficar... Ah não... Bom, por alguma razão a gente foi atacados. Firmação de abelhas é uma propriedade particular. Não invadir. Não invadir. Não invadir. O nome do jeito que eu sou a abelha foi morte por abelha. Como acabou de acontecer, na verdade. Talvez evitar... Não... Você vai evitar pisar no mel ou alguma coisa, não é? Não, é? Não, é? Não, não. Não, é? Não, eu vou soltar. Eu poderia levar essa aqui lá para o começo. Eu espero que eu não estou contribuindo para a global declínio de viva. Olá? Você! Você! Você não existe. Você é apenas algo que alguém colocou em minha mente. O que significa... há provavelmente um psíquico muito poderoso perto. Outra hallucinação! Uma... muito... Hallucinação! Oh, cara. Você vai castrar um espelho ou algo? Quem é você? Como você chegou aqui? E onde a nossa segurança foi? Cassiopeia? Autor do Mindsword? Ford Cruller me trouxe a segurança. Ford? Ford Cruller? Voltou? Oh, eu sabia! Eu sabia que ele iria. Eu não estou pronto. Eu estou tentando arrumar esse lugar para ele, mas... essas beias são tão demandas. Ford quer que eu me transforme a astrolabe, mas... está cobrado em... bem... realmente... beias. Você sabe algo sobre isso? Oh, eu acho que posso ajudar com isso. Eu só estou feliz de ser mais útil. Deixe de sair de minha caminho. Ford me precisa. Oh, eu posso acertar a a Queen mais tarde. com ela. Ok, ok. Desculpa. Ela disse que eu não posso falar com você mais. Espera! Cassi! Quem é ela? Convença Cassi a ajudar. Cassi, shhh! Eu vou te ouvir. Cassi, você vai signar minha cópia de Mindswarm? Eu estava perguntando quando você ia perguntar. O que você levou tanto tempo? Obrigada, Cassi. Então... você é a Green Needle Witch? O que? Por que você diria assim? O que? Porque você é tão focante. Essas são píneas. Eles ficam com a ame na minha roupa. Eu não posso ajudar com isso. Porque você passei através da árvore no escuro. Eu faço minha cobertura na noite. Porque essa cobertura de cobertura é tão quente. Porque você é tão grande. Ok. Bem, eu comprovações em esta roupa. Para que eu possa acertar as escadas. Mas... A beekeeper não faz isso. Não tem razão. Bem... Eu vou admitir. Eu já estou jogando com a legenda um pouco. Por que? Eu preciso tirar as pessoas de aqui para proteger ela. Isso é um lugar sagrado. Você pode me dar uma peça em sua mente? Oh, obrigada. Eu não tive uma check-up desde que Ford saiu. Vamos para mais uma fase então. Não sei se grande. Não sei se curta. Não sei se só na cena. Mas... Normalmente quando você entra. Costuma ter colecionáveis. Ouve? Lowe? Cassie? Bastas? Jogos? Há 207 pessoas de uma vez. Cassie? Eu... Está bem. Eu sei porquê que estiver aqui. Now, to whom shall I dedicate this inscription? Not that many people find their way in here these days. You must have a good head on your shoulders. Definitely a big one. Now, just imagine what you could do if you were using 175% of your brain. Actually, Cassie, I need your help with something else. Of course, we're on a critical mission, but there's a swarm of bees that's making it impossible. Stop right there, young man. Nothing is impossible if you follow the 25 simple steps I've outlined in my book. Now then, let's go show these bees what we can do when we put our minds together. There's that pesky little volume. Thank you, young man. I have been looking for this silly book forever. Wait, she was going to help me. What? This one? Oh, I'll admit the author was helpful once, when we needed the money to leave the country. But that was a long time ago. But when the chips were down and we needed to fight to protect our friends? Ha! Worthless. Is there another Cassie book in there that could help me? They are all restricted. Hmm. Then again, maybe I could help you. If you were to help me, there are two other books missing from my collection. Dangerous books. These are the books that got us into this horrible situation. These are the wrong books, you understand? Round them up for me. Take them out of circulation. They are overdue. Understand? Then you'll help me with the bees? I'll help you with the whole alphabet, Sonny. I'll help you with the whole alphabet. I'll help you with the whole alphabet, but I don't know. I'll take a pause here in this cut of the song. To continue from one day to the other, so we can do it with a pick. I'm kind of tired of the final segment of the previous segment. Opa! What a mess is going to pass by here. I'll play with the pick to not make any injustice with the final of the game. Ué. Ah tá. Ué. Não sobe ali. Não. Tá. Ei, você pode me ajudar a encontrar esses livros? Eu sou sua favorita assistente e melhor assistente, e eu já olhei, então dê isso. Ah, ok. Tô pra interagir com isso aqui. Aí, tudo bem. Ei, você não é criança. Não. Bem, isso não deve levar muito tempo. Tá, eu tenho que pegar o fogo do futuro, né? Ah, o fogo do futuro. Vamos ver como um todo está agora. Um, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá. Não, não. Não, não. Tchau, não. Tem divertido? Tchau, essa coisa não tem um boas. Hi, eu sou Raz. E eu sou a senhora da luta. Helper of knights on noble missions Oh, eu estou no noble mission Você pode me ajudar? Desculpe, já me deu o meu esforço Para um herói knight A luta contra um dragão Ei, você viu algum livro de escravidas? Uh, desculpe, smarts não é minha coisa Oi Memento mori Ok Ah, não sei Me faltou cultura Para entender essa piada Memento mori Se você entendeu Me explica aqui Nos comentários O que é o axo? Bucurros Eles amaram minha família Ah, era para ter pulado na Torre de níveis O que é o axo? 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 E aparentemente, Vespa é Vespa, em latim. Quem poderia imaginar? Cassie, você tem que olhar. Há um gigante... uh... você... lá fora, procurando... você! Não se preocupe, jovem. A garota, a biblioteca, não pode entrar aqui. É por isso que ela envia seus operativos. Quem, eu? Eu não sou um operativo. Eu estou apenas jogando com ela até encontrar a real Cassie. A real Cassie? Diga-me, filho. O que é seu nome? Rasputin. E diga-me, quem é a real Rasputin? O que você é com seus amigos? Com sua família? Ou o que você envia para seu... especial alguém? Hum? É isso a real você? Ou é você, na verdade, uma combinação de todas essas identidades diferentes? Importante desafios em nossas vidas. Podem nos causar, nos criam completamente novas identidades para nós. Às vezes summoning poderosas archetypes de nossa mente inconsciente. O heró. O explorador. O shadow. O meu talento especial permite-me summonar qualquer archetype que eu preciso para sobreviver a minha situação atual. Você gostaria de me ensinar como? Focuse sua mente em uma visão do archetype que você precisa mais agora. Agora... Agora a gente tem então a projeção. Vamos ver como é que vai funcionar. Opa. É um trickster? Um mentor de mentores? Ou talvez... Beleza! Oh! Bem, muito bom! Uhul! Você vai melhorar com a prática. Um... O que é que eu sou? O seu archetype vai atuar de sua própria, às vezes. Mas você também pode focá-lo em uma tarefa específica. Ei! Não agora. Eu trabalho! Ah, é ele que passa pelos lugares estreitos, ó. A gente tem que mirar ele na... Na porta. Limbo! Limbo! Isso é o espírito. Que bom garoto! Vê onde esse pequeno garoto te leva. Eu te conheço no final. E então, eu te diria o meu plano para o biblioteco. Bom garoto! Acho que a partir de agora, a gente deve poder ir para qualquer canto. A gente já deve ter todos os poderes. Pegar os colecionários atrasados e tal. Olá! Lub dub! O que foi isso? Lub dub! Lub dub! Lub dub! Uh... Lub! Ei, eu conheço você. Você não é de... A mente e a introdução? Sim, sim. É sempre bom encontrar um fã. Não há tempo para autógrafos, desculpa. Uau! Concedido. Por favor, me desculpe. Eu não estou pensando o que fazer. Por que você é tão globo, Dino Chum? Bem, eu sou de um antigo texto. E se resulta que eu não estou considerado um real dinossauro. Por favor, não diga o biblioteco. Ela vai sair do meu livro. E a gente pode fazer ele operar chave distante também. Tipo aquela que está do outro lado ali. Vai lá. Paper Mario quase. E aí? 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 Eles gostam. Tchau, muscleman. Tchau, baggy old clothes boy. Hum, tem uma escravo que eu não acho que eu posso encaixar. Obrigado, pequeno Rass. Outra ideia legal. Mudou a perspectiva meio rápido. A rajada está ali. Não sei. Quero pegar primeiro esse camarada aqui. Tá difícil, tá parrudo. Muita guia. Ah, não foi. Ah, o ZZ Mandel. O outro ali está ali. Deixa eu botar ele de volta então. Ah, já tem outro. O Duffer. Não. Não. Isso é um pincel? É a primeira vez que estou tomando um dovinho maior aqui também. Tem que tomar cuidado. Não. Não. Eu apenas clenchei a minha bolsa muito forte. É difícil respirar. O que é uma fórmula? uma fórmula... Ssssss Neo... ssss ねwabs. So... Olá! Estou perdendo algumas partes. P Peraí, você pode calcular seu volume? Não, pais estava hoje. Já passou a fase do ensino médio também. Periodicamente. Qual é o som? Primeiro tag. Não, não é isso de novo! O que é isso? Ele não faz isso. Não, não faz. Tá bom, não tem nada ali então. Você tem certeza de que você quer fazer isso? Então tá, a musiquinha das Vespas ali. Deixa eu botar a projeção para atrair os outros. Eles são mais rápidos! Olha, eles já pequenam. Aí eles podem pegar. Tem um filme de volta. Tem um filme de novo. Esse é um filme, é um filme. Tá? Se não me matar, eu vou matar meu archetype e se apontar a venda. É isso aí. É isso aí. É isso aí. E agora a gente tem a historinha do plano de fuga da Cassie. Maravilha. Ah, eu acho que não é da conexão mental ali. Você fez isso! Ele ajudou! Vendo vocês dois trabalhar juntos tão bem, realmente me inspirou. E me deu uma ideia. Nós precisamos pegar todos os arquitetos de Cassie juntos. Colocar todos os livros de passeio e dar-lhes ao biblioteca. Mas ela vai te segurar. Não se preocupe. Nós não estaríamos em eles. Nós estaríamos com você. Agora, vamos encontrar os outros. Certo! Ah, a edição de professores! Nós todos aprendemos muito sobre essa coisa. Mas... Nós não podemos ter ela fazer uma nova identidade e confundir as coisas quando eu estou fazendo tudo. Podemos? Não. Não. Você não pode. Só um livro mais para ir. Você está bem no meio de se tornar minha favorita assistente. A batalha com a Maligula deve ter levado esse biblioteca de poder. Para fazer a Cassie se sentir segura. Eu acho que eu deveria ajudar a Cassie a recuperar seu aspecto de equilíbrio. Eu acho que a gente pode usar isso aqui para pegar um negócio lá em cima. E aí a projeção para abrir outra grade ali e progredir de meio. Apesar de que... O que ajuda a fazer isso? Bom, a gente pode deixar lento isso aqui, né? Qual é o botão que a gente botou ali, ó? Do... Isso aqui. Não tinha muito erro, não. Não tinha muito erro, não. Não tinha muito erro, não. Isso aqui. Não. Eu só gostaria de dar os fãs o que eles querem. Huzar. Você conhece algum espelho que ajudam a encontrar livros? Claro. Eu sou Raz. Qual é o seu nome? Diga o meu nome, e eu vou liberar o filho. Rumpelstiltskin. Qual é o nome? Diga o meu nome, e eu vou liberar o filho. Rumpelstiltskin. Hehehehe, não, peraí, é que é o nome de alguém real? Eu me sinto mal por aquele cara. Ah, não importa de qualquer forma. Então o bebê era crepe, então eu o vendi para o Prezelmeister. Esse tubuzinho é fácil de pegar, não basta? Olá, eu sou Raz. E eu sou o King Fischer, o último guardião do Grail do Senhor. Sério? Então onde está o Grail? Agora em o pão de pão. O pão de pão? Pão de pão, garoto. Não se preocupe. Bom uso agora de colecionáveis para indicar qual seria o caminho certo. Por favor, os piratas não falam assim. Oh, desculpe. Eles falam assim. Que isso? Arr! Ah! E aí Ah tá, pegou aqui. É difícil pegar aquele ali, vou voando para todo aquele lado, mas chegamos, o último livro está aqui. Bem, essa parece fácil. Uh oh, acho que eu apenas jenxtei. Ela trabalha aqui, mas cuidado, este é o shopping de Fanny Flats, o famoso counterfeita. Cassie trabalha para uma counterfeita? Eu trabalho para mim, mas eu faço o que preciso para sobreviver. Depois de nossos pais nos derrotar aqui, nós precisamos de um arquiteto que era um pouco mais... ...fixinha-se. Cassie, eu vim para boste você. Did someone say boste? What was that? Shhh! Nunca say boste in here too loudly. Mas é verdade. Nós temos um plano. Oh, hey, Teach. Listen, não é um momento muito bom. Flats tem um grande negócio, e ela está realmente na frente. E eu estou trabalhando para sair daqui. Podemos ajudar? Escute. Não diga ninguém. Mas os policiais estão fechando em este lugar. Os dias dos bostos estão numerados. Eu cortei um negócio para mim. Eu só preciso lhe dar alguma evidência que podem usar contra a grande mulher. Mas ela está assistindo todo mundo como um cavalo. E eu não consigo sair daqui. Nós vamos fazer isso. Eu vou dar a evidência que precisamos, e nós vamos... Nós vamos briscamente sair daqui juntos. Ok? Com licença. Mas, lembrem-se. Nunca se despegue um despegue um despegue. Ok. Eu preciso de três peças de evidência. É melhor dividir. Espera. Quem estou falando? Eu não sei muito bem como é convencido sobre a estrutura de mundo deste jogo, porque... Ele põe 227 colecionáveis juntos como parte dessa mesma fase, mas para mim... A parte da biblioteca e essa aqui já deveriam talvez ser até... Fases diferentes, embora eu faça parte do mesmo arco de história, então isso... Complica um pouco mais o julgamento nesse sentido, mas... É uma coisa que no geral vale para o jogo inteiro. Tem umas fases que são muito curtas, tem umas fases que são muito longas... Tem umas fases de camada... Não tem umas fases que são feitas de energia. Não tem uns eis... Isso é muito inteligente. E aí Wow, esse caverno é bonito Por que, obrigado Nós não fazíamos mais, mas nós fomos full Oi, worms Yo Do either of you know which way the fish cannery is? Yes, over there We take you there, but the smell is out of control Which way to the print shop? Oh, you do not want to go over there They're counterfeiters Shh How can I get to the market? That's way over there Don't bother, prices are nuts What do you know about Fanny Flats? Ah, she runs this town worth her fake money business But she doesn't control us book warriors Every time she tries to cut us down, we just multiply Do you have any evidence that incriminates Fanny Flats? Oh yeah, we just uncovered a big juicy piece of evidence this morning Can I have it? We ate it? What did you expect? Okay, bye If you see any juicy evidence, please don't eat it Okay Hey, seen any evidence around here? No, if I did, I'd remember I'm an elephant I noticed Notice what? That you're an elephant Yeah, I am What about it? Ffff 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 Ah, abre do outro lado, velho. Não adianta. Não adianta. Aqui eu vou. Um dia, um outro dólar. Ah, eu falto. Eu falto bem no aspecto. Deixa eu botar aqui o Sines e que a bola pode ser. Não adianta. Não adianta. Boa! Boa! Boa, 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 boa! É suficiente para fazer agora! Seguindo! Ah, mas vem mais velho, é muito bom já, até me diga essa Parece que esses caras acabaram de sair da impressão. Espera, o que eu estou fazendo? Oh, sim, coletando evidências! Eu tenho que parar de dizer isso tão rápido. CD para quem abre o tempo do CD, ou tem algum outro significado que não seja atrelado a um disco compacto? Agora proteja a rainha. Ah... Ah... Eita, tem mais alguma coisa? Eu tenho que pegar um pouco de burro de fanny. Ah, achei que não dá para descer. Volta, volta. Não está sendo super importante pegar a parada aqui também, mas... Até como está dando também. Ah... Ah... Para onde agora? Ah... Ao invés de passar para a direita aqui não, né? Não sei se é que fiquei confuso com esse aqui. Não sei se é que fiquei confuso com esse aqui. Ué? Agora, isto parece incriminado. Eu acho que essa é a melhor evidência que eu vou encontrar nesta parte da cidade. Eu deveria ver os outros quilômetros para mais. Talvez aqui tenha outra parte da cidade. Eu acho que eu ouvi algum bagagem emocional aqui. Esta caixa precisa de caixa de caixa de caixa de caixa. Algumas vezes não tinha a etiqueta aqui. Estou sabendo que canto ali que ele... Qual profundidade? Ele para, mas é do lado do livro. Não é? É, eu adoro ele. Não. Ah, não. É lá em cima mesmo que... Circula, né? Ah. Passado no circo, valendo a pena. Ah. 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 Não! Ah. 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 Estou muito fechado para ter um pouco de evidência, eu vou te dizer. Um catfish para um cérebro saudável. Eu vou ter um catfish, por favor. Um catfish-ish, vem. Catfish-ish? É tão perto de catfish, você pode ver a diferença. Não importa. Alarm! Catfish aqui. Carp seasoning. Fermentado fish. Olá, eu gostaria de um carpeiro. Não tenho nenhum. O que é isso na sua backa? Plastic samples. Eu estou fazendo marketing test. Dizem-me, como é que você vai comprar carpeiro nos próximos 10 dias? Algumas assim. Obrigado por tomar nosso pesquisa. Você está colocado automaticamente para a nossa lista de enviado. Oh, ótimo. Eu acho que eu estou com um pouco de evidência de perto. Deve ser investigado. Eu acho que eu estou com um pouco de evidência de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha de vergonha. Vamos entrar agora. Vamos entrar agora. Tá, esse aqui é o caminho só pra pegar um colecionável, olha. Caminho certo ali, o do meio, depois desce, é isso aí. Primeira vez, talvez, no jogo que eu tomei dano de queda, né? Isso parece ser evidência de algo. Ok, é Tony o backtracking agora. Isso aí, agora procurar no cantinho da cidade que a gente não foi ainda, né? Ei, o que é um panda-beiro fazendo em um fio, Margie? Comprando fio, só como todos os outros. Pessoal! Tá, ali do elefante a gente foi, né? Esse aqui é o que foi agora, deve ser por eliminação aqui. Ah, eu acho que ele, ah, o que é isso? Ah, eu acho que ele, ah, o que é isso? Como eu tenho a fio de duro? Por que eu tenho a fio de duro? Vem à direita lá? O que é isso? Não vai nada. Não, não vai nada. Não vai nada. Que legal, agora está a mão lá. É, está a mão lá. É a mão lá. Ah, eu acho que ele está aqui. O que é? É, eu acho que ele está aqui. O que é? O que é isso? O que é que tem outra porta ali? Aí volta pra biblioteca ali, talvez, né? Deve ser isso. O que é? O que é? O que é? Isso é um pouco de fogo aqui. Nós vamos poderá-la com isso por anos. Blackmail? Eu pensava que você ia arrumar ela. O que? Como ela vai fazer o dinheiro que ela precisa pagar para nos apresenta? Mas se ela não está ligada e ela descobre que eu era a pessoa que enviou ela o rio. Ei, não se preocupe. Nós vamos, ah, proteger você ou algo. Vamos lá! Isso foi uma bosta! O que? 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 Não é um capítulo de qual eu sou particularmente orgulosa. Ei, ela foi forçada para a vida de outlaw. Não é essa parte. Eu só quis dizer... Ninguém gosta de um cabelo. Aí você está. Tudo bem segura e segura novamente. Obrigado, jovem. Você foi um pouco forte para minha favorita, mas você conseguiu o trabalho. E agora você vai me ajudar com essas beias? Oh, você está com medo de beias? Bem, eu sei de um lugar onde você vai sentir completamente segura. Ei! Me deixe! De todas as cruzadas... Isso foi tudo parte do plano. Foi? Sim. E eu pensei que eu era o truqueiro. Oh, meu. Nós chegamos a um lugar ruim. Não. É perfeito. Como é perfeito? Qualquer lugar é perfeito. Quando estamos todos juntos. Bem, eu não vi você em um tempo. Não. Nós não devemos deixar ela nos dividir. Quando estamos juntos, nada é impossível. De nada. Não. De nada. De nada. Não. 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 Ninguém de você acha que você deveria estar em charge. Ninguém de você pode parar Maligula. Ninguém de você pode proteger seus amigos. Eu sou a verdadeira Cassiopeia. E eu vou mostrar como lemos contra um invadido externo. Você está pronto para a vida de sua vida. A vida de sua morte. Cara, agora é cheio de novo. Me ajuda aqui, ok? Eu estou tendo um bom dia. Eu vou cuidar disso primeiro. Para o melhor livro do livro Prime Swarm. Você pode ser o que você quiser. Eu vou te matar porque você estava desculpa. Você não gosta disso. Estou tão louco, eu só quero te apanhar as bocas. Ah, dá para ter atirado nela. Será que é para pegar também? Como é? Vamos com essa aqui. É o do tempo. Aí eu pergunto, cadê ela agora? Ele matou o meu archetype. Eu nunca me senti tão sozinha. Eu vejo ela com um pequeno cachorro. Oh, Raz! Pegue essa porta aberta para que eu possa trabalhar com ela do interior. Eu vou te matar. Eu estou muito feliz, você está aqui. Você está aqui. Você está aqui. Eu vou! Eu vou te matar. 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 Sentei. Eu vou te matar e matar. Por exemplo, eu vou te matar. Ah! Oh! Ah, eu estava esperando! Cuidado! Estou muito bravo na bola! Estou muito bravo na bola! Eu vou mostrar como perfeitos podem ser! Use all your aspects, Raz. That will stand on its own. Create an aspect of yourself that's good in a fight. I'm just going to take a quick break to lick some tea. My turn, Raz. Get that gate open, so I can teach her a lesson. We're going to pass it in. Class is in session. I'm not asleep. You're asleep. When my students fall asleep in class, they get sent to the principal's office. Oh, no. Not you. That's right. Now it's two on one. Hey, don't forget to count me. Okay, you. Give me your honest opinion on how I'm doing so far. That's good. I'm good. That's painful. I almost wish I could feel that, just out of curiosity. I want to borrow some words from my story. be careful. Definitely. Once you read my book, there is nothing you can't accomplish. Hahaha! Now what did that whole little thing ever do to you? You wanted to get rid of it? Ele tá tomando um pouco de dano aqui do lado apesar de mim. Eu vou soltar outro. O objeto é ferrado? Não? Ok. Nós temos ele na... na corrida. Pegue essa porta aberta, garoto, e eu vou destruir toda essa operação. Ah, ficou ali o objeto e a gente estava derrubando ela antes. Tudo bem. Oh, não é isso de novo! Ok, é hora de fazer o dinheiro. Oh, não. Não, não, não. Algo não está certo. Na verdade, você pode dizer que algo estima. Você! Oh, não. Eu não posso lidar com os três de vocês à vez. É tipo o ponto. Pronto, prontos? Pronto, prontos? Eu estou prontos. Prontos agora. Pronto, missão cumprida. Pronto, missão cumprida. Eu acho que... Eu acho que eu não sou a real Cassie. Sim, você é. E eu sou. Eu também. Eu também. Muita parte quando precisamos de dinheiro. Ei, eu estou muito bom em uma corrida. Você pode ter percebido. Pronto. 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 Eu acho que meu velho parceiro estivesse aqui. Eu acho que eles precisam de dormir. Oh, burro. Como você sabia que eu precisava de você?! Um pequeno pão me disse. Desculpa, eu deveria dizer que três pequenas beias. Bem, então, você acha que podemos conseguir esse swarm para se descanso? Sim, mas é hora de dormir para as bães. Então, como a produção? Jars de ame e ninguém a dar para. Vamos lá. Ok, a parte esposa está terminada. Agora eu só tenho que tirar esses bães de alguma forma. Tá, mas como a gente acabou a fase, acabou isso aqui, e eu acho que deve ter ainda mais coisa pela frente no jogo, e eu vou deixar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo, eu achei que já estava acabando, mas ainda tinha mais jogo pela frente. Então a gente deixa esse vídeo com essa fase concluída direitinho, e a gente vê como é que a história vai continuar na sequência até lá. Eu agradeço demais a companhia de vocês. Obrigado por todos os joinhas, comentários e compartilhamentos. Obrigado para a Microsoft, que cedeu uma cópia antecipada do jogo. Lembra que vocês conferem a minha análise do jogo lá no Vox e também quando for ao ar eu deixo o link aqui na descrição. E até lá, é isso aí pessoal, a gente se vê na sequência, aquele abraço e até a próxima.